Olá! Hoje nós vamos testar os novos produtos de Nina Secrets. Vocês pediram muito e é óbvio que eu comprei. Paguei um preço bem bom, eu achei por essa box. Eu quero mostrar tudo pra vocês. Comprei hoje de uma revendedora Eldora. Ao invés de comprar no site, preferi comprar com uma vendedora. E aí eu comprei a box mais clarinha. Olha que linda essa caixa. Eu gostei muito pra guardar máscara, né, gurias guarda meia. Sabe aquela meinha? E aí veio essa quantidade de produtos. Na verdade, veio todos os produtos da marca. Ops! Eu resolvi comprar o box e comprar todos os produtos porque eu realmente me interessei pelos produtos. Eu achei bem interessante o blush, o iluminador eu tava curiosa, a bruma, vocês sabem que eu amo bruma. E máscara de cílios nunca é demais, tô brincando. É demais sim. Olha, toda a identidade visual da Nina é rosa pink, né? Não seria diferente nos produtos dela. E aqui, vou te mostrar um a um. Essa aqui é a Super Up, a máscara de cílios da Nina. E aqui diz, ó, máscara Super Up, Super Volume, Super Curvatura nas alturas. Aqui tá a fotinho do aplicador dela. Máscara Super Up, Super Volume e Super Curvatura nas alturas. Ai, prometeu um pouco, né amor? Mas achei linda a embalagem. Eu acho que eu nunca tive uma máscara rosa pink assim. Achei bem bonitinha. Aqui está a embalagem da Bruma. A Bruma, ela é Bruma Secrets Nutri Fresh Pele Glow Natural e Revigorada e Nutrida. Gostei bastante. Eu amei a ideia da Nina de fazer tipo uma bruma com skincare. Aqui tá a bruminha. Eu amei a cor dela. Levemente rosinha, tampa branquinha. Gostei muito. A embalagem tradicional, né? De Eudora. Temos o Iluminador. O Iluminador é o produto mais caro. Aqui o precinho dele, ó. É R$72,99. E eu comprei o Iluminador Rosé. Esse aqui é o Super Glow Iluminador. E onde é que tá o nomezinho dele? Iluminador Super Glow Iluminador Efeito Super Espelhado. Isso, gente. É o Iluminador Rosé. Olha que linda essa embalagem rosa pink. Aqui atrás tem o nomezinho. Eu achei muito bonito. Tô louca pra testar. Esse aqui é o blush pêssego. Ele diz que é blush em go 2 em 1. Efeito natural boca e bochecha. Tá se usando muito, né? Esses blushes em efeito mais cremosinho. Ele é bem pequenininho a embalagem. Eu achei muito bonitinho. Me encantou as embalagens de Nina. A máscara de cílios custa R$45,99. A bruma R$54,99. O Iluminador R$72,99. E o blush custa R$44,99. Vou começar usando então a bruma. Ela tem ácido hialurônico. Então promete muita hidratação. Eu amei, ó. Tem a primeira tampa e tem a segunda tampinha. Gente, cheirinho de rosa. Que delícia esse cheiro. Bem fresh, sutil, mas muito gostoso. Eu vou deixar minha pele absorver. Deixa eu ver. Ela promete uma luminosidade, né? Deve ser aquele glow natural de hidratação. Vou botar mais um pouquinho porque eu não vou passar hidratante, né, gurias? Gente, o cheiro! Nossa, é um cheiro de rosas, assim, tão delicioso. Eu não sei se é o mesmo cheiro da base. Deixa eu ver. Nada a ver. A base não tem cheiro. Eu vou esperar quanto tempo a bruma leva pra ser absorvida. Ela já tá secando. Então é uma absorção bem rápida. A bruma dela é bem... Sabe? Bem bruminha mesmo. Bem fácil de espalhar. Mas eu gostei, ó. Já tá secando. Aqui, onde eu apliquei mais, vai demorar um pouquinho mais pra secar. Mas no resto do rosto já tá bem sequinha. E ela realmente dá um brilhinho diferente, assim. Olha só. Tá vendo que ela fica com o rostinho viçoso? Olha que bonito. Mas não tem glitter, tá? Nem pigmento. Vou usar a base da Nina Secrets. Vou passar um corretivinho também. E aí depois a gente continua pra fazer os testes. Pele pronta. Já vamos começar a testar, então. Ai, eu não sei se eu começo pelo iluminador, que eu gosto mais. Mas acho que pelo blush faz mais sentido, né? Eu quis comprar o blush pêssego, porque eu tenho muito blush rosa. E aí eu pensei, ai, vamos fazer diferente, né? Ó, ele é... Nossa, é bem lisinha a textura. Bem lisinha. Nossa, gente. Ela parece até um gloss. Olha só. Olha como brilha no dedo. A textura é super lisa. Gente, é muito fina. Certeza que não marca textura nenhuma. Nossa, é bem diferente. Bem diferente do blush cremoso da LF Pro. Bem diferente mesmo, assim. Caramba, olha aqui, gente. Muita leveza na mão e o produto desliza. Olha só. Nossa, é bem interessante. Eu vou pegar o pincel A29 mesmo. Aqui. Vou pegar bastante produto. Ó, ele fica bem molhadinho no pincel, tá vendo? Como o pincel uniu, aqui é o pincel seco, aqui é o pincel molhadinho. Então, realmente é um produto mais... Mais leve, não sei, gente, explicar, porque eu nunca vi isso. Ó, construção bem aos poucos. Vou pegar mais produto. Apesar dele ter a cor de pêssego, eu achei a cor bem rosadinha. Olha aqui que lindo. E é engraçado, sabe por quê? Porque tu não consegue ver aonde começa e aonde termina. Ele é bem leve. Ele se funde muito bem com a base. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é testar os produtos da mesma marca. Se a base funciona com corretivo ou blush, no caso. E olha como é bonito. Ele dá cor, dá um viço, mas ele não faz degrau na pele, gente. Tu consegue ver a divisão? Não tem divisão. Claro, tem uma parte mais pigmentada. Gente, que interessante isso aqui. Só que, olha, eu tô pegando bastante produto. Eu boto o pincel e acargo. Pego, pego, pego. O pincel fica assim, ó. Bem molhadinho. Tenho certeza que com a esponja ficaria melhor também. Mas eu prefiro, gente, sempre passar com o pincel. Eu acho mais fácil. Quando eles têm embalagem, né, agora, aqueles blushes cremosinho, que é com aplicador de batom, sei lá, prefiro com a esponja. Gente, muito fácil de espalhar. Eu tô bem, bem feliz. Carinha de saúde. Não me arrependi da cor. Achei linda, linda. Cor de saúde, cor bonita. Uma cor quente, uma cor verãozinho. Nossa, amei. Eu só vou dar um acabamentinho com a esponja, pra ver se tu consegue mexer e consegue. É bonito. Sabe essa base da Nina? Ela tem bastante hidratação, né? A sensação que dá é que esse blush é hidratante também. Essa é a sensação. E a textura da base combina perfeitamente com a textura desse blush. Queria, viu, um iluminador com essa textura também. Devia ficar divino, divino. Olha, eu amei. Parece até que eu fui maquiada por, sei lá, Photoshop. É um blush muito sutil, assim. E ele é um brush mesmo, é uma coisa que aparece. Que engraçado, menina. Nossa. Bem legal. Tá, vamos pro iluminador. Belíssimo. Olha isso. Nossa, é bem... Nossa. É bem seco. Seco, seco, seco. Tô com a mão bem leve. E vamos ver. Uh. Bem prensadinho. Saiu bem pouquinho o produto. Tem bastante partícula de glitter. Deixa eu ver se eu consigo te mostrar na câmera. Ó. Será que dá pra ver que tem partícula de glitter? Além da cintilância, tem glitter também. E é um glitter rosa. Champanhe. Nossa, que bonito. Tainara Reis está viciada em usar esse tipo de pincel aqui. Que é da Macrylan. Esse aqui é o W108. Então eu vou pegar aqui o produto. Ele é bem compactado, tá? Bem, bem, bem compactado. Eu achei até que ele era mais cremoso vendo as fotos. Tô pegando bastante produto. Eu acarco. Pele molhada. Vamos ver. Peraí que não saiu nada ainda. Calma, calma. Esse pincel da Leck, ele funciona melhor com produtos que soltam mais. Esse iluminador da Nina, ele é bem compactado. Então eu vou conseguir construir o brilho aos poucos. Mas ele é um brilho bem espelhado. Olha, ele é um brilho bem espelhado. E ele também não dá camadas de brilho. Eu vou pegar um outro pincel. Esse aqui. Olha, eu vou pegar aqui com o pincel de esfumar. Que ele é mais preciso. Vou pegar bastante produto. E agora vamos ver aqui no celular. É bem espelhado, gurias. É bem, bem, bem espelhado. Ele é bem fino também. E ele não ficou escuro pro meu rosto. Olha que felicidade. Eu tenho bastante dificuldade em pigmentar ele de primeira, assim. Não pigmentar a palavra, né? Mas parece que ele demora mais pra sair. Justamente porque ele é mais compactado, assim. Olha, ó. Eu pego, 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 pego. E parece que não tem nada no pincel. Tu entende? Vou pegar bastante, ó. Vou pegar bastante. Boquinha. Ó, eu quero que vocês olhem a pele de pertinho. Ele é bem reluzente. Não é uma cor clara pra mim. É uma cor boa. Aqui no nariz, no pontinho alto, a gente consegue ver mais brilho. Mas ele é diferente também, o brilho dele. Ele é mais compactado. Então tu tem mais dificuldade em fazer ele ficar assim. Então eu tive que aplicar bastante produto até ele ficar. Mas quando ficou, ficou bem bonito. Eu achei que combinou super com o blush anterior também. Eu quero saber o que vocês acharam. Porque eu sei que essas luzes aqui estão refletindo a full, né? Ele é bem bonito, tá? Só ele é diferente. Eu acho que eu nunca vi um iluminador igual esse. O resultado é bem bonito. Antes de aplicar a máscara de cílios, eu vou passar o batom Rosé Gardenia. É isso? Tá, mas eu sei que vocês vão pedir, gente, pra eu passar esse blush nos lábios, né? Eu falo pra ti que eu acho interessante por ser multifuncional, mas eu não uso muito. Pegar aqui um pouquinho com os lábios. Com os lábios. Vou botar direto. Pegar com o dedinho aqui um pouquinho. E aí, como ele tem essa espalhabilidade bem fácil, ó. Ele fica bem bonitinho. Ele é tipo um top coat nos lábios. Fica bem translúcido, mas dá um quê assim? Rosadinho. Meio pêssegozinho, ó. Entendeu? Dá pra tu deixar esfumadinho também. Muito fácil de espalhar, gente. Esse produto é muito bom. Esse blush é muito bom, muito diferente. Eu me agradei na textura, na cor, na espalhabilidade, na pigmentação. Porém, eu vou aplicar o Rosé Gardenia em cima. Porque ele é um nude rosadinho. E agora sim, vamos testar esta máscara super up de Nina Secrets. Aqui está o aplicador de Nina Secrets. Ele tem... Como é que eu vou mostrar? Olha. Aqui, ó. Tem um lugarzinho... Tá vendo a pepeca contraindo aqui? Tem um lugarzinho pra colocar produto. Armazena produto. Tem uma máscara da Avon que é assim também. Andei vendo na internet. Achei bem interessante, mas eu mesma não tenho nada, nada parecido com isso. Vou começar a aplicar então. É uma máscara bem pequenininha. O que eu gosto. A certa dela é de silicone. Eu gosto da canoinha, viu, gurias? Eu acho que super empurra pra cima mesmo. Assim, se tu pega ela viradinha, encaixa nos cílios. E se tu deixa a canoinha pra cima, ela empurra os cílios. O lance é tu colocar produto bem na raiz e subir. Ó, deixa os cílios bem separados. Bem separadinhos. Segunda camada. Deixa bastante volume também. Mas não empelota. Pelo menos essas são, ó, as minhas primeiras impressões. Borrei um pouquinho, mas é porque meus cílios é grande. Vamos pra uma terceira camada? Bem na raiz e sobe. Olha como os cílios ainda ficam separados. Cílios aplicados. Achei que ficou bem boneca. Vou mostrar aqui de pertinho. Tô um pouquinho borrada, mas já já eu limpo. Eu amei a máscara. Achei muito boa. Muito fácil de aplicar, sabe? Eu vou dar minhas considerações finais agora. Começamos essa maquiagem com a Bruma. Bruma, inclusive, vou finalizar a maquiagem agora com ela. Que medo, porque eu já apliquei a máscara, né? O cheiro é surreal. Olha, eu vou te falar. Eu acho que eu nunca senti um cheiro de Bruma tão boa quanto essa. E a Bruma dela espalha de uma maneira muito uniforme. A Bruma, pra mim, perfeita. Perfeita. Claro que eu preciso testar, por exemplo, a durabilidade da maquiagem, a hidratação de fato. Então já vou levar pra casa, já vou incluir ela na minha skincare. Já que a Nina disse que eu posso fazer isso, né? Um dia de calor, aplico em cima. A Bruma, ela tem essa função, além da fixação da maquiagem, de hidratação também. A gente já conversa sobre isso há um tempo. E eu amei, gente. O cheiro é maravilhoso. É um cheiro de rosa sutil, de gente chica, levemente atalcado. Uma coisa muito louca, muito, muito, muito legal. O blush me surpreendeu absurdamente. Quando eu fui comprar, eu entrei no site pra comprar, né? Antes de comprar com a consultora. Olhei e pensei, cara... Não quero. Não quero comprar. Não fiquei com vontade de comprar nada, assim, na hora. Eu tava num dia meio bad também. Mas coloquei algumas coisas no carrinho. Não ia comprar o box. Ia aproveitar algumas promoções. E eu não tinha colocado blush. Então, assim, era uma coisa que, sabe? Pra mim, tanto faz, tanto fez. De verdade. É que eu tô com tanto blush aqui. Puxa também. Que é um blush que não tem brilho. É um blush cremoso. Que não é muito a minha vibe. Eu prefiro blush em pó. Só que eu comprei com a consultora. Ela foi buscar em outra cidade. Pegou esse box. Pedi a cor mais clarinha pra ela, né? Que vinha o combo desse blush com esse iluminador. E foi a coisa... Uma das coisas que eu mais gostei depois da Bruma. Eu achei ele muito bonito. Eu achei ele com acabamento de Photoshop. E fazia muito tempo que eu não gostava de um blush sem brilho. Na verdade, ele tem o brilho, né? Ele tem um vício. Aquele brilho natural, assim. Eu acho que isso aqui pra televisão, gente... É lindo. É lindo. Eu amei. Nina, parabéns. Ficou perfeito esse blush. Eu achei... Olha, eu tô rasgando uma seda. Porque eu realmente gostei muito. Ao contrário. Um pouquinho só. Gente, é foda, né? Porque quando tu tá aqui falando a tua opinião. E tu não sabe quem vai assistir. Parece que a gente tá sendo critiquenta. Mas não é. São gostos pessoais, tá? Tudo que eu falo pra vocês não é uma verdade absoluta. Não é algo que... Meu Deus, eu sei mais do que o outro de maquiagem. Porque o dia que eu tiver minha marca, ó... Sentei na areia, né? Porque vai ter um monte de gente dando seus palpites também. Mas, por exemplo. O resultado é perfeito. Olha isso, gente. É perfeito. E a bateria tinha acabado. Como eu ia dizendo... Eu tenho pequenas considerações pra falar sobre o iluminador da Nina. Eu achei ele bem seco. Então não é uma textura que me agrada muito, sabe? É ser difícil, assim, de sair no pincel, por exemplo. Então eu amo aplicar com esse pincel aqui. Pra mim o iluminador tem que dar match com os pincéis que eu gosto. Mas ele deixa um resultado muito lindo. Eu não deixaria de usar ele por conta dessa característica. Uma característica desse iluminador. E daqui a pouco ele só fica assim por conta dessa característica. Então não é o maior problema. Foi só uma quebra de expectativa, assim. Porque quando eu vi ele nas fotos, ele me lembrou muito o brilho intenso dos iluminadores com marina pra arela. Vocês lembram disso? E era um iluminador bem cremoso, assim, bem gostoso. Tipo o iluminador buquê da Mariana Saad. Que é um dos meus iluminadores favoritos de textura, né? Mas ele deixa a pele muito bonita. Ó, de longe aqui. Vocês conseguem ver como ele fica bonito. E por fim a máscara de cílios, né, gurias? Eu gostei muito. Eu acho que a primeira máscara da marca dela é uma máscara que vai agradar muita gente. É uma máscara que dá volume. É uma máscara que deixa os cílios bem penteadinho. É bem da forma que eu gosto. Ela é muito, muito boa. Por enquanto ainda não virou a favorita, né? Primeira vez que eu utilizo. Mas eu quero usar bastante. Eu gosto muito de testar máscara. Eu sou super crítica com máscara. Porque não é toda máscara que agarra nos cílios. Essa agarrou. Então consegui aplicar bastante máscara nos cílios. Ela penteou. Ela deixou bem pretinha. E eu vi que ela sai em pedacinhos. Eu achei a máscara muito bonita. O meu olho ficou bonito, né? Ficou bem, bem bonequinha. Eu amei. Todos os produtos da Nina tem muita qualidade, né, gente? Eudora é uma marca que eu gosto bastante. Que eu admiro. Sempre comprei. E eu não esperava menos dela. Porque eu sei que ela também é super crítica com os produtos dela. De novo, as coisas que eu critico ou que eu pontuo não quer dizer que é certo, que é errado. São só características que eu acho importante falar. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Em breve eu vou fazer uma maquiagem completa usando Nina Secrets. Usar paleta de novo. Usar outros tipos de batom. Fazer uma maquiagem completona. Espero muito que tu goste. Deixa um joia nesse vídeo. Te inscreve no meu canal. Que em breve a gente tá chegando, gente. A um milhão. E o dia que isso aconteceu, eu vou cair pra trás. Beijo, gente. Obrigada. Me segue no Instagram. É arroba reisteinara. Um beijo. Até semana que vem. E tchau. Tchau. Tchau.